Música No início da tarde de ontem, uma Kombi do Serviço de Saúde da Prefeitura de Sequilho e um caminhão da empresa Nutribus colidiram próximo do quilômetro 39 da rodovia SP-75 perto do Jardim Navaera. Os veículos que trafegavam no sentido Salto Indeatuba saíram da pista e invadiram o gramado nas margens da estrada. O caminhão só parou após descer um barranco e atingir a cerca de uma propriedade. Por sorte, os passageiros da Kombi tinham acabado de desembarcar no hospital e ninguém ficou ferido no acidente.